Música Bom dia! Bom dia! O S Rural de hoje vai falar dos agrotóxicos que os agricultores usam para proteger suas lavouras de pragas e doenças. Entre as dúvidas da população, os agrotóxicos são prejudiciais à saúde? Qual sua importância? Viveríamos sem esta tecnologia? Iremos trazer mais informações sobre os defensivos agrícolas nesta reportagem. Fique aqui com o S Rural. Não é novidade para ninguém que os agrotóxicos têm sido utilizados em grande escala nas últimas décadas, principalmente por fatores de riscos plantações como pragas e ervas daninhas. Sem o uso desses defensivos agrícolas, a safra poderia ter uma perda de 100 milhões de toneladas. O uso em massa de novos agrotóxicos no Brasil desde 2016 tornou nosso país o líder mundial na compra de pesticidas, usados principalmente nas plantações de soja, milho e algodão. Para entendermos melhor, fomos à cooperativa Udiporo do Oeste entrevistar o técnico de cereais Norberto Meurer. Estamos aqui com Norberto Meurer, que vai nos explicar um pouco sobre o impacto dos usos de agrotóxicos na vida do consumidor e do agricultor. Norberto, em um país que tem o agronegócio como base da economia, é possível manter a produção em larga escala desses alimentos sem o uso de agrotóxicos? Primeiramente, precisamos entender que o uso de agrotóxicos não aumenta a produtividade ou produção. Entende-se que temos um potencial de cada cultura que é produzido, mas nós temos efeitos adversos que diminuem essa produtividade, que seria fertilidade, clima, pragas, doença, manejo e ervas daninhas. E com o uso desses agrotóxicos, nós conseguimos diminuir esses efeitos de produção, tirando esses efeitos adversos. Diante disso, eu vejo que seria hoje impossível nós termos essa produtividade sem o uso de agrotóxicos. Então, estima-se também que até 2050 nós precisamos dobrar nossos alimentos no mundo. Então, não vejo como a gente conseguir aumentar essas produtividades sem o uso desses agrotóxicos. E qual seria o custo dessas decisões para a saúde do consumidor? Olha, esse custo, se nós trabalharmos de uma forma consciente, respeitando o período de carência de cada produto, eu vejo que não tem nenhum custo colateral para o consumidor. Bom, e para finalizarmos essa entrevista, quais são os tipos de defensivos que estão sendo usados na produção de alimentos e cereais? Bem, os principais que são usados seriam, então, herbicidas, inseticidas e fungicidas. O número de novos agrotóxicos cresceu significativamente desde 2015, pulando de 139 para 493 agrotóxicos liberados em 2020. Na ocasião, o Mapa publicou uma nota de esclarecimento referente às liberações de 2020. Abre aspas. Para serem registrados, os defensivos agrícolas devem ser avaliados e aprovados pelo Ministério da Agricultura quanto à eficiência agronômica. Pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, quanto ao impacto para a saúde humana, e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, quanto aos impactos ao meio ambiente, fecha aspas. Os agrotóxicos têm muito impacto na economia do país. Tanto como a redução compulsória da utilização desses defensivos poderia provocar crises como grandes transtornos na população, como o desemprego, aumentos nos custos de produção, perda de escala, redução de oferta de produtos e queda da competitividade da economia rural local. Visto que é descartado a hipótese de diminuição drástica do uso de agrotóxicos, o governo federal decidiu reforçar o controle sobre os resíduos químicos dos alimentos e validou, em agosto de 2021, a Instrução Normativa nº 2, elaborada pela Anvisa e Ministério da Agricultura, estabelecendo critérios para identificar onde os defensivos estão sendo aplicados. Com este controle de origem, será possível constatar se houve alguma violação, uso de defensivo não permitido para a cultura, ou até mesmo em dosagem superior. Ainda que seja muito criticado o uso de agrotóxicos e seus malefícios, eles são uma realidade da qual ainda não podemos prescindir. Pergunta aqui ao Sr. Eder Zuc, produtor agrícola da linha Jacutinga, em Iporadoeste. Sabemos que houve uma grande variação de custos defensivos. Na sua opinião, qual é a relação custo-benefício que os agrotóxicos oferecem hoje em dia? Os defensivos, hoje, houve um grande acréscimo na questão do custo. Se você levar em conta que o produto também houve um aumento em relação troca, ele não alterou tanto o valor. E um custo-benefício é que ele, vamos dizer, ele te ajuda muito na questão da produtividade, né? Sem ele, você não consegue obter uma grande produtividade, né? Os agrotóxicos aumentam a produtividade na propriedade? Os agrotóxicos, com certeza, vão dar um grande incremento na propriedade, na questão da produção. Ele te ajuda no controle de várias doenças e pragas. Existem desvantagens na aplicação dos defensores na sua propriedade ou na lavoura? Antigamente, os agrotóxicos já eram bem mais agressivos que hoje, né? Hoje já são bem mais seletivos, né? Uma vez tu aplicava, vamos dizer, tem os bichinhos do bem e os mal, né? Daí acabava eliminando todos eles. Hoje já são bem mais seletivos, né? Mas sempre alguma coisa, vamos dizer, vai deixar um residual ou pode futuramente ir acumulando e causar problemas. Mas sempre tenta não exceder doses e coisas pra evitar esse tipo de problema. Em sua propriedade, quando é tomada a decisão do uso do agrotóxico? A tomada de decisão no uso do agrotóxico, a gente tem um pouco de conhecimento, trabalhando com o decorrer dos anos, daí a gente sempre procura uma orientação técnica. Pra ser realmente necessário, a gente faz o uso da aplicação. Se não é necessário, não se utiliza. Nenhuma questão de custo, que vai aumentando o custo da produção. E se não tem necessidade, não tem o porquê de ser utilizado. Você acha que produziria sem aplicação de agrotóxicos? É possível produzir sem aplicação de agrotóxico, mas só que numa escala bem menor do que a atual, né? E vai ser um desafio enorme, né? Eu acho que, vamos dizer, economicamente fica inviável. Isso ia ser bem complicado, sem agrotóxico. No Brasil, dos 1.945 agrotóxicos aprovados, 545 pertencem a 5 empresas. BASF, Bayer, Dow Algon Science, DuPont e Singenta. Em 2002, a comercialização desses produtos era de 2,7 kg por hectare. Segundo dados da Anvisa, a estimativa atual é de 4,5 a 6,9 kg por hectare de plantação. E os herbicidas à base de glifosato usados na lavoura estrangênica respondem por mais da metade desse consumo. Os produtores estão preparados para utilizar os agrotóxicos? Hoje, eu posso responder que sim. Temos as empresas fornecedoras desses agrotóxicos. Eles fornecem capacitação, tanto para os profissionais, quanto para os produtores. Visando de uma forma, o uso mais consciente, só quando há necessidade e quando usar com as devidas precauções de uso. Todo agrotóxico agrícola precisa de um receituário agronômico? Sim. Todo produto comercializado, cada litro, precisa sair o receituário. Hoje, já temos várias situações, a maioria delas, primeiramente, há uma visita de um profissional, de um técnico ou agrônomo que faz a leitura do que se precisa. Em cima disso, há uma recomendação. E dessa recomendação, é comercializado o produto, depois é efetuado esse receituário. Esse receituário contém todas as informações do produto, como se deve usar em clima, vento, e todas as precauções de uso dos cuidados que o produtor deve ter. Falando um pouquinho mais desse receituário, nós aqui dentro dessa cooperativa, nós tivemos uma campanha de recolha dessas embalagens vazias. Vai-se mudar a norma, que é pela SIDASC, que é esse órgão que coordena. Então, a partir de agora, cada produtor que quer comprar um frasco desses defensivos, dentro de um ano, ele precisa efetuar a devolução dessa embalagem. Se não fizer, vai ser trancado esse receituário. Com isso, ele não consegue mais comprar defensivos. Há possibilidade de utilização segura desses agrotóxicos para a saúde humana e animal? Sim, tem possibilidade, sim. Nós usando de uma forma consciente, respeitando o meio ambiente, respeitando carências, beneficiando produtor e consumidor. O processo de desenvolvimento do produto começa e termina com muita pesquisa. Está destinado a encontrar novos princípios ativos e capazes de atender às demandas e aos requisitos do mercado. Por sua vez, são esses princípios ativos que fazem com que o produto seja eficiente contra alguma praga, fungo ou planta daninha. Mas é mandatório que ele não apresente riscos ao meio ambiente, à saúde do agricultor ou do consumidor final do alimento tratado. Por isso, são feitos inúmeros testes para certificar a efetividade e a segurança dessas soluções. Esse é um processo longo e de alto investimento. O uso de agrotóxicos em doses recomendadas garante o controle de pragas e doenças que podem afetar as suas produções agrícolas. O controle das doenças e pragas propicia o aumento da produtividade das lavouras e melhora a qualidade visual dos produtos cultivados. Normalmente, os preços dos produtos cultivados com o uso dos agrotóxicos são reduzidos em relação ao preço dos produtos orgânicos. Vamos entrevistar Décio Kaiser, proprietário da Kaiser Hortaliças de Ipura do Oeste, que vai falar um pouco sobre como lida com suas hortaliças. Há quanto tempo você trabalha no ramo da horticultura? Olha, nós estamos desde 1997. Já são perto de 25 anos, né? Um bom tempo já. Na sua propriedade, é feito uso de agrotóxicos? Sim, alguma coisa a gente usa. E já foi necessária uma... Qual foi a época necessária que vocês usaram mais? Olha, é bastante relativa com o clima. Existem meses que são mais propensos ao ataque de pragas, de fungos, doenças, né? Então, nessas épocas, a gente às vezes tem que entrar com algum produto, né? Que é próprio para a cultura e que é necessário respeitar o período de carência, né? Então, se são sete dias, o recomendado, então, no mínimo, são sete dias para mais, né? E se usa, então, se respeita o período de carência, né? Qual a sua opinião sobre o uso em larga escala dos agrotóxicos nas lavouras? Olha, produzir sem é aquela situação. Bateu um problema, você pode correr o risco de não ter produção, né? E talvez em larga escala seja um pouco abusado, porque tem vezes que não seria o tão necessário, né? Mas eu vejo que a agricultura está cada vez sendo mais eficiente. Existe um controle, uma investigação maior, quando que é necessário, a dosagem. Então, acredito que é necessário. Infelizmente, é um mal, como a gente às vezes precisa de algum medicamento para tratar a nossa saúde, né? Assim, também precisamos de algum defensivo, né? Para produzir o alimento, né? Que também é muito necessário. A utilização de agrotóxicos é questionada por diversos órgãos da saúde, visto que está associada a problemas de saúde, como alterações cromossômicas, câncer de diversos tipos, doenças respiratórias, entre outras. Utilizar o agrotóxico de maneira incorreta provoca danos ambientais, como contaminação do solo e dos recursos hídricos. Doses acima do permitido podem contaminar alimentos e trazer riscos à saúde. Oi, eu sou a Adriane, eu sou enfermeira do hospital aqui de Pura do Oeste. Então, vamos falar um pouquinho, então, sobre a intoxicação por agrotóxicos, tá? O agrotóxico, então, como é que acontece a intoxicação? Ela pode ser, então, pelas mãos, tá? Pelo contato e pode ser inalado também, tá? As formas de proteção, para que isso não aconteça, desses agricultores, é o uso de equipamento de proteção individual, tá? O que eles têm que usar? Têm que usar máscara, têm que usar viseira, têm que usar roupas especiais, têm que usar luvas, tá? Por quê? Porque a contaminação por contato, ela acontece no manuseio, então, desses agrotóxicos, no preparo, na diluição, tá? O que acontece, então, pelo ar, pelo fato, então, de ter que usar a máscara, é porque quando eles estão borrifando, eles estão passando esses agrotóxicos na lavoura ou, sim, nas plantações deles, eles vão estar inalando esse agrotóxico, está aí se contaminando. Então, os equipamentos de proteção individual, eles se tornam a melhor forma de prevenção para eles não estarem se contaminando. No momento em que acontece a intoxicação, eles chegam já aqui no hospital intoxicados, eles são avaliados pelo médico e o médico, então, vê qual medicação tem que ser feita, quais exames têm que ser feitos e também a gente tem que controlar como é que ele vai reagir a essa intoxicação, dependendo dos sintomas, dependendo do grau em que foi afetado. Apesar de que os agrotóxicos são fundamentais para a produção das culturas agrícolas e evitar as pragas, deve-se tomar os devidos cuidados com a saúde no momento da aplicação e também no descarte dos tanques. As leis estipuladas devem ser seguidas à risca para evitar grandes transtornos. O Oeste Rural vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência e tenham um bom dia. Obrigada e um bom dia a todos. Obrigada e um bom dia.